Olá galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui e vamos fazer Compramos Nossa Casa Parte 2 E não esqueça de dar like e se inscrever aqui no canal Então, solta a vinheta! Isso mesmo pessoal, e não é só compramos Nossa Casa Parte 2 E compremos Nossa Primeira Casa Parte 2 Eu e a Manu, né Manu? Olha, a gente já mostrou essa parte de baixo Em um vídeo, que foi a parte de cima Isso mesmo, e agora a gente vai mostrar uma lá em cima Que a gente não mostrou no outro Que é o quê? A parte 2 Tá gente, aqui nós já mostramos, então Nós vamos subir lá Gente, vocês não sabem? Essa aqui é a nossa escada Nossa, gente, a gente pode fechar aqui, olha Olha que bom demais Gente, a gente adorou isso Olha, nós estamos querendo fazer uma coisa aqui A gente pode manter altas cabaninhas aqui Não Mas, vai ser outra coisa que o meu pai já decidiram E tá em segredo É verdade Agora, vamos abrir aqui A gente não lembrava isso agora Vamos trancar aqui pra ninguém entrar Não, gente Eu não consigo Agora são as escadas Não pergunto, eu te mandei A gente, você sempre amou a escada que faz desse jeito assim Olha, eu não volto, gente Eu vou volto Eu sempre se preocupo Vé Sobe, sobe Onde começamos? No quarto de visita, lógico Não, na cozinha Eu acho que a gente começa pra lá Também, acho Já bora Pra lá, pra lá Olha, gente O Lúcia que nós não mostramos muito bem pra vocês a partir Olha, minha gente A noite fica mais bonito A minha mãe tá lá na sala de comida Eu vou fazer bota na sala Vou correr Vou mostrar um pouquinho Não, mas não, não, não Eu vou ajudar Eu vou ajudar Não, não, não Aê Aê Vida, o que você está achando de mostrar primeiro o seu quarto? Eu acho ótimo. Você tem uma porta perfeita da mamãe e do papai. Pronto, peraí. Olha essa porta. Aqui tem um comissão de gamers. Nós vamos fazer um espaço gamer aqui para mim e para a Manu. Do quarto da mamãe e do papai. Porque nós não somos gamers. Eu e o papai. E aí nós vamos fazer o nosso espaço gamer. Ninguém tinha gamer, mas a gente pode virar. Aqui, olha. Dá para jogar, gente. Eu acho que eu vou ficar aqui. Ah, não. Eu quero ficar aqui. Tá, gente. Eu vou ficar aqui. Tá, e tem esse armário aqui muito top. Muito lindo também. Tem muitos cabelos aqui, eu tivemos. Muitos anelos. Aqui, gente. Tem na nossa cama. Amo ela. Ela é muito confortável. Olha isso. Nossa, mano. Aqui, gente. Aqui, gente. É o tamanho do papai. Entendeu? Olha que isso. Vocês vão sentar na cama da Manu. Mas vocês acham que é assim? Mas vocês... Não, é verdade isso. É porque está sem móvel, como a gente disse no primeiro vídeo, na parte 1. Tem só tapete. Tem só tapete. Gente, olha essa parede. Que linda. Olha essa parede linda. Tá. Agora, eu acho que antes de mostrar a parte lá de dentro, a gente pode mostrar a janela. Olha a varanda. Tá, agora. Três canelas gigantes. Olha o que eu vou colocar. Olha o que eu vou colocar aqui. Top. Top, top. Porque é até top. Deixa eu ver, Madula. A janela de festa. Ih, está estragada. A minha mãe não vai nem ter um de ar. Ainda vamos fazer algumas manutenções da casa. Não tem necessidade de fechar, porque a natureza é muito bela, entendeu? Então, eles deixam aberto. E a banana não precisa fazer esforços para fechar. Ah, manoquinha. Gente, é que eles têm uma casa do vizinho que nós conhecemos. E a manoquinha está ali. Milen. Não, Lizinho. Zuleira. Não, gente. Nada a ver. É zuleira, tá, gente? Aí, gente. Agora a gente vai pegar a parte. E aqui é o lugar onde eles vão colocar a TV deles, tá? Sim. Maloquinha. Vem, maloquinha. Aqui é o closet deles. Ai, como eu tenho perdida. Deixa eu mostrar uma coisa. Nossa, olha aqui. Esse aqui é o trabalho do closet do vizinho. Só esse aqui. Não, esse aqui. Ah, é? Isso dele é o closet do vizinho. Ele não tem roupa, pessoal. E esse aqui, olha. Isso é esse aqui, olha. Ah, eu dei isso aqui para ele. Tudo de deles. Eu dei tudo. Ah, é muito mais técnico, gente. Aqui, esse aqui já tem uma coisa de pendurar bolsas. No lugar da roupa do meu pai, já da minha mãe. Não, não. É esse do jeito do meu pai, porque o meu pai usa bolsa. Eu toco, senão eu toco. E aqui, começando daqui. Gente, peraí, Manu. Você tá mostrando todo mundo muito embalado, tá? Hum, olha aqui, olha. Mas calma pra incrível janela ou porta no quarto dele. Ah, olha. Nossa, olha aqui. Nossa, essa é muito linda. A gente não tem isso nas coisas. Tá, 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 tá. E a penteadeira do meu é dela. Olha isso, olha isso. A penteadeira é linda. Olha isso. Eu acho que isso aqui é muito lindo. Muito mais, gente. Sim. E agora? Agora eu vou ter que comprar roupas para essa penteadeira. Porque é mais penteadeira do que roupa que eu tenho. Roupa pra penteadeira? Não. Roupa? Esse é o meu banheiro. Aqui é a minha pia. Ali é a pia do Mose. Olha. Ali é a minha banheira. Eu vou buscar a minha banheira. Tchan, tchan. Dá pra passar aquela pente. Tem aqui top. Não precisa abrir, mas é igual a... É uma janela linda também. E aqui, o mais legal, que eu acho. É o box. Dois chuveiros. Dois chuveiros e também ali em cima, olha. Aí ele é fechado até o teto. Aí também se você tem que sair da banheira, vem aqui, ó. Abre aqui, ó. É, necessário, mas é isso. Agora bora mostrar outra parte. Outros quartos. Outros quartos. Agora eu acho que vai ser o meu quarto. Eu também acho que vai ser o quarto da minha. Não, bora deixar nossas quartas por último, gente? Não, acho que não, gente. Será que não? Bora, mulher. Tá bom, então primeiro o quarto da Manu. Que é aqui. E nós vamos mostrar a sua quarta. É pertinho da mãe. O quarto da minha lenda é no fim do mundo. É verdade. Vou botadinha. Agora, gente, nós vamos mostrar a nossa mini cozinha aqui em cima. A gente tem uma cozinha aqui em cima. Mas tem uma cozinha, né? A gente tem, tipo, lugar de guarda-remedio. Olha, tem uma pilha aqui. O lugar de guarda-remedio. Isso aqui é tudo? Não, não sei. É porque, gente, a gente tem que buscar ainda as nossas outras coisas. Isso aqui, gente, são armários. Pra colocar coisa e chicar. Isso que eu mostrei, Chiquinho. Só esses aqui que foram ocupados. Esses aqui, vamos ver. Tem muito armário. Olha aqui, esse aqui ainda. É um bom esconderijo. Olha aqui, tá Chiquinho. É um bom esconderijo. Não, não. Então, eu vou fazer um esconderijo. Aqui, ó. Eu vou fechar. Não pode dar spoiler. Não pode dar spoiler, então, gente. Então, vai ser aqui. Vai dividir eu pra cá. No quarto de visita, gente. Esse aqui, gente, é o quarto de visita. Esse é o quarto de visita. E aí, eu já tenho uma cama. Eu já tenho uma cama. Eu já tenho uma cama. A gente não comprou. Um colchão e tudo, gente. Tá? Que é o quarto de visita. O quarto de visita, a gente tem um closet. Tem uma janela ali também. E uma coisa, antes de tudo. Não liguem pro barulho de obra. Porque ainda tem do obra na casa do vizinho do lado. É. Aqui é um closet. E aqui é o banheiro. Olha, esse banheiro, eu acho muito top também. Porque é tipo, lá de baixo. É, por causa dessa fila. Eu acho esse banheiro muito, muito top. Ainda mais pela... Janela. Janela dele. O que eu também acho? Olha, será que eu abro a minha roupinha? Olha a janela. Olha a janela. Vem feita pra planta. Que delicinha. Tá. Aí aqui é um box. Olha, muito top. Eu acho lindo essa janela. É um box aqui. Minha roupinha daqui vem. Cheirando box. A mãozinha do lugar que a gente vai, ela tá. Olha, eu vou lá. Cheirando box. E é isso, o banheiro daqui. Margot tá preguiçosa. A Margot, ela segue mais do nosso pai. Aqui ela, ali já. A Margot também, gente. Ela gosta mais de ficar no sofá. Tem mais preguiçinha. E também tem trigo. Um sofá que a gente tinha falado. Sala de TV. Vou até arredar pra cá, ó. Sala de cinema. Sala de cinema, então. Porque é uma sala de cinema. Não tem poltrona separada. Mas tem esse business. Sofá. E olha, tem aquilo ali que eu sei se eu vou dar uma vez mais lá. Projetor. Que vai descer do teto. E até pra virar uma sala de cinema. Isso mesmo, gente. O legal de tudo é que esse sofá, gente, já veio na casa. Entendeu? Então, olha isso daqui. Olha aqui. Eu e a Milena dividimos essa parte aqui. Mamãe aqui e o papai ali. Vai sobrar essa aqui. Gente, vai sobrar muito espaço. Agora tem uma parte muito linda. Último lugar. Ou não. Ops. E aquela partinha ali? Ih, esse aqui é o meu quarto, gente. Não, não. Só que eu tô pensando o seguinte. Vamos deixar pra mostrar em outro vídeo os nossos quartos quando eles estiverem todos prontos. Com todos móveis. Com tudo. Eu? Eu tô. Então, essa aqui é a última parte linda, gente. É uma das partes que eu mostro. É o nosso estúdio de gravação. Aê! Ah, pessoal, se vocês não sabem, vai ter uma novidade no canal. Na verdade, as meninas vão ter um canal novo. Sim! E elas vão fazer vídeo aqui nesse lugar. Isso mesmo. No estúdio. Não tem vídeo só aqui. Até pra almoçar, né? No estúdio delas. Não tá pronto, mas já temos essas poltronas lindas. É, gente, eu não sei o que aconteceu com elas, mas elas estão assim. Oh, que linda. Olha, não, eu abri a estúdia. Gente, eu abri a roxa. Também. Mas a roxa é pra alguma coisa que nós vamos contar. Não podemos contar. Tem spoiler. E aqui é um lavabo. Um lavabo, gente. Eu ia pra banheiro, mas eu não dei aqui. Um lavabo. Um lavabo. Do estúdio. Do estúdio. Gente, então, acho que foi esse vídeo, né? Apresentando nossa casa, entendeu? Eu gostei bastante. Estamos na parte básica. Ah, um detalhe. Segue o canal novo que vai estar aqui em cima. Segue o canal novo, gente. Segue o canal novo. Vou falar em cima. Porque depois, mais pra frente, vocês vão descobrir a nossa nova novidade. Né, Manu? Então, foi isso, pessoal. E espero que tenham gostado. E um beijão pra todos vocês. No fundo dos nossos corações. Tchau, tchau. E espero que vocês tenham gostado muito da nossa primeira casa. Isso mesmo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.